Música Tamo junto, olha a nozinha mais uma vez Canal Crono do estilo gênero, novela branacha 5 pra 7 e eu to correndo aqui pra chegar no Porto aqui antes das Pra que dar tempo agora, agora eu to mais Aliviado, ali atrás tava um pouco de trânsito O navio já ta ali Pra gente passar pro lado de lá Vamos nós em direção a França mais Mais uma vez Olha o lasqueiro em Mais uma vez Vamos passar por aqui ó Que nós conhece os macetes Aqui nós joga pro lado de lá Como é que é? Acho que é aqui Aqui mesmo Vamos forçar com o guardinha aqui agora Entre 13 e 14 Vamos pegar o 14 aqui Que não tem ninguém ali Ninguém não, tem dois ali já Galera já tá esperando Bom, vamos lá pegar o passaporte Tá no meio dessa bagunça aqui Ai caralho Vamos lá Vamos lá Passaporte Habilitação Raivisa Vamos lá pegar o O bilhetinho do quarto Depois nós entra ali dentro Que o navio já tá ali na frente Ela deu pra nós lá em cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos subindo Vamos andar de cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É que corredor que eles vão me jogar aqui, né? Ela vai jogar atrás desse cara aí, certeza. Então, vamos lá. Vai fechar meu retrovisor aí, eu não vejo. Vai fechar meu retrovisor. 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 Vamos ver aqui. Seis, um, um, três. Seis, um, um, três. Ó, dessa vez nós temos até janela. Caralho, a switch tá melhorando, hein? Tá ficando melhor o negócio. Banheiro é sempre a melhor bosta, né? Sempre igual. Cinco estrelas, hein? Só não tem televisão aqui. O outro tinha. Esse não tem. Vamos lá, tomar um banho. Os barquinhos chegando aí. Os barquinhos chegando aí. Escurece aqui. Escurece aqui. Escurece aqui. Tem um defeito aqui. Acabei de achar um defeito. Um defeito grave. Isso aqui é um defeito bem grave. Isso daqui, ó, é um pelo de saco. Então, nessa cama aqui, eu não vou dormir aqui. Porque aqui tem um pelo de saco. Vamos lá tomar um banho aí. Depois vamos lá bater o rango, né? Almoçar. E a gente seguir viagem. Até daqui a pouco. Suco operación. Gracias por suco operación. Acabou? Parou? Tem três horas que você está falando, hein? Aí, ó. Saímos. Ó, mundo vés. Eu ia falar sem porteira, né? Não tem porteira mesmo, não. Ahn... Tem uma coisa interessante aqui que... Pelo menos pra mim, né? É... Como eu uso passaporte italiano e não tem... Quase nenhum italiano rodando caminhão pra essas bandas aqui. Eu sempre viajo sozinho. A parte é aquela que eu fiz com o Aurélio, mas... O resto eu só viajo sozinho. Porque eles colocam em... Vocês tem que colocar em companhia. Eles colocam com quem é já da mesma nacionalidade. Então... Italiano quase não se encontra aqui. Aí eu tô viajando sempre no... 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 Na... Na... No quartinho sozinho, né? Mas... Além do pelo de saco, eu acabei de sentar em cima aqui, ó. Não, tá aqui ainda. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Ixi, cara. Tem mais aqui, ó. Ih, esse negócio aqui tá foda, hein? Aqui, ó. Ó lá. Esse aqui... É geneticamente pelo de saco. Esse aqui eu já não sei. E tem resto de porra seca ali, ó. Bom, vamos lá tomar o café da manhã. Acabar de... De ficar bonito aqui. Pra nós ir pro pub. Vamos lá tomar um café da manhã. Pra gente... Fazer essa... Essa navegada aí. Olha que legal. Não tem muita gente, não, hein? Restaurante. Acho que o restaurante a gente tem que ir do lado de lá. Uns barquinhos salva-vidas aí. Acho que lá em cima deve ter... Sala de jogos, né? Sei lá. Ali tem um pub. Ah... Não tá muito feio, não. Vamos ver lá fora? Se tiver aberto. Ah... Não tá muito feio, não. Vamos ver lá fora? Se tiver aberto. A saída aí. E motor, só não vai queimar dízio lá em cima lá. Cidade de Portmo. Feio do lado. Segura. Segura a câmera direita, senão lá não cai na água e pronto, né? Aí eu perco mais uma, né? Olha que tal. Vamos lá pra dentro. Tá frio. Mesinha de ping-pong aí. Vamos descer lá pro... Só vai tomar um café da manhã? Eu vou filmando pra vocês aí, né? Canal clandestina. Já não posso gritar porque senão... Pô, vai... Parece que é um maluco ele tá dentro na via. O cara acabou de fechar o... o treino de café da manhã. Eu vou ter que esperar o almoço, né? Peguei só um... misto de égua deles aí. E a água, né? Que é de graça. Pra quem tem o bilhetezinho do caminhão aí, é de graça. Vamos voltar aqui lá pro meio-dia. Meiozinho e meio aqui pra gente ver se a gente pega o almoço. Ó o farol aí passando. Tem outro chegando lá de lá. Acho que aqui lá tá vindo dessa ilha aqui. Porque essa aqui não é ilha. I love white. Ó lá pra baixo tá dando solzinho, né? E o mar tá meio mexido. Tá meio... Parece que é um lugar perto de casa lá. E aí... Cinema 2. Seguiu o que que é? Tem ninguém dentro, né? Essa bosta, né? Vazinha, hein? Completamente vazia. Snacks. Lounge privada. Tem dois... Dois senhores ali na frente. E fica bem na... Olha que balança muito, hein? Carraceta. Aqui fica bem na... Como é que fala, gente? Na... Proa. Não. Proa. Olha que massa. Como é que é? Proa na frente. Proa e polpa. Da parte da trás. Olha que massa. Acho que é proa, né? Proa é a parte da frente e polpa é a parte da trás. É... A sala lounge. Salinha é VIP com banquinho reclinado e tudo. É... Bem vazio. Outro cinema. Não. Falou errado. Propaganda do chocolate. 6, 1, 1, 3. Estamos aqui. Fechamos tudo. Voltamos para os nossos aposentos. Já é só... Curtir a maroa. Já já nós vamos lá almoçar. Tá aí. Aproveitar que eu vou parar lá do outro lado de lá, né? Que eu tenho que fazer mais pausa lá. Porque não vai dar para atravessar essa... É... Fechar na pausa que eu tenho que fazer, né? Tem que ser 11 horas, né? Ou seja... Vou ter que chegar do lado de lá e fazer uma pausa lá de 3 horas, né? Aproveitar e editar aí uns 2, 3 vídeos para vocês. Dessa magnífica viagem pela Europa. Aô! Tá mexida, hein? Já já nós vomita aqui. Bom, vamos lá. Opa! Esse aqui tem um pelo de saco. Vamos passar para a cama de carro. Vamos ver aqui. Aqui liberou para... Já para a gente sair, mas meu reloginho aqui descarregou. Agora eu não consigo ver se a câmera está torta, não. Vamos ver quanto que eu fiz de pausa aqui, caralho. Então vamos ver porque lá... Ah ! Isso é histórico... Ai, caralho? Já sei deixando isso aí. Quero aqui. Amando. Certo? São as 11h15 Vou ter que parar algum canto ali pra acabar de fechar a pausa São as 11h15 Tô pegando essas vermelhas aqui, alguma coisa aqui pra gente encostar aqui e esperar, né? É foda, velho! Vamos pegar essa branca aqui atrás e vamos parar aqui, vamos esperar! Aplicado, hein? Tchau, tchau!